Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mumu, testando jogos, galera! Tamo aí com um jogo que tá em desenvolvimento ainda, o jogo não tá pronto, ele tem uma beta do jogo, né? Onde a gente pode tá testando a física desse jogo, o gráfico desse jogo, lógico que isso tá em desenvolvimento E, cara, me surpreendeu a parte de física do jogo, sabe? E eu vou testar aí junto com vocês, é My Truck Gamer, ele tá somente 11 reais pela Steam, galera E é um joguinho muito bacana aqui, ó, a gente tem vários caminhões aqui, se você vir aqui na garagem, ó Tem vários e vários caminhões, trator, você pode pegar o qual você quiser aqui, sabe? Não dá, aí você é só clicar, ó, só, cadê aquele, ó, o caminhão aqui, ó É só você clicar nele ali, que ele já altera, ó Tá vendo? Ó, ele faz altera Vamos pegar esse daqui que tava ali, pra vocês verem como é que é Vamos lá então Vamos pegar ele aqui, vamos funcionar ele Olha que jóia, tá funcionando o câmbio manual, galera Olha, desceu o degrau aqui, ó Ó, vamos balançar o caminhão, ó Que top isso aqui, galera, ó Tá vendo um ETS com esse nível de física Vou mostrar aqui pra vocês o trilho de trem Olha o pneu dobrando, galera Que jóia esse daqui, ó Quando você tá simulando, brincando, né Imagina fazer uma entrega, assim, simulando, passando em buraco, tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Muitas jóias aqui, galera Muitas jóias aqui, galera Vamos voltar, galera Quero acessar com vocês Outros veículos Quando andar rápido, vai desmontar o pneu Olha, vai tombar Olha, a espalha tombou, galera Cara, eu adoro quando o jogo tem uma física Muita massa, assim Vamos testar mais calma Vamos testar mais calma Vamos testar um Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tem um caminhãozão antigo Vamos ver essa caçamba aqui Vamos testar essa caçamba Olha lá, vamos testar mais calma Vamos lá, vamos testar múltiplo Vamos testar mais calma Vamos testar mais calma Tchau, tchau. Tchau, vamos pegar uma carreta galera, talvez essa carreta aqui mais antigona aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será que tem como pôr manual, galera? Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que está com o balcaneu? O que é que é de azi? Vamos, vamos, vamos. Agora que eu vi que o chão muda também. Está vendo que o chão está te batulhando? Vamos lá. 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 A garagem 3. A garagem 3 fica no de nada aqui. Vamos pegar a garagem 1. Não, a garagem 2. E vamos experimentar o trator galera. Vamos ver se o trator tem força. Vamos experimentar um trator. Vamos pegar esse daqui. Vamos pegar o trator aqui. Vamos acelerar. Não vai descer. Vamos ver... Vou passar nesse buraco aqui. Arroscou a frente dele. O trator anda pulando. Vamos pegar o outro trator. Esse aqui eu não curti muito. Vamos pegar o outro trator. Vamos pegar esse daqui galera. Vamos testar. Esse aqui já está mais legalzinho. Dá para ver a física do pneu pelo menos. Olha como está passando esse buraco com esse aqui agora. Ele pega a frente igual ali. Olha o pneu dobrando. Olha como é que eu achei legal. Olha o pneu dobrando. Vai, 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 vai. Sobre o pneu. E fala do pneu. Vai, vai. Olha do pneu. Estamos indo para o outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.